Hora da nossa dica da fábrica dos óculos e gente eu sou uma apaixonada por óculos solares e agora claro tive que me apaixonar também por óculos de grau porque eu preciso usar e essa é uma mais nova paixão e como uma estudiosa da moda é impressionante como a moda nunca esteve tão democrática em relação aos óculos solares porque todos os estilos são tendência algumas mais forte outras mais fracas mas hoje em dia a gente não descarta nenhum modelo tanto os redondos como quadrados aviadores grandes pequenos gatinhos tudo está se usando e vai depender do gosto e do estilo de cada um e eu trouxe alguns exemplares aqui da fábrica dos óculos para deixar o nosso verão um pouquinho mais lindo não é afinal os óculos de sol eles fazem parte da nossa da nossa produção de verão e eu quero mostrar esse espelhado aqui em azul é um óculos um pouquinho maior que eu achei ele super bonito um outro modelo que eu peguei foi este aqui que é um modelo para aquelas mulheres mais tradicionais que gostam daquele óculos mais discreto daí nós temos aqui um quase aviador ele não chega a ser bem aviador mas é um modelo mais caidinho também um outro modelo espelhado ele não tem um espelhado tão forte lembrando que a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas e os melhores preços que existem no mercado esse aqui é um senhor que foi paixão imediata eu adorei ele porque eu acho que esse é um modelo que rejuvenesce a gente ele é mais divertido redondo como eu falei os modelos os formatos todos estão em alta olhem esse quadrado aqui gente da raibã com essa lente azulada também maravilhoso não é são muitos modelos mas eu tô experimentando só alguns para poder mostrar para vocês esse aqui tem leve gateado para quem não gosta do gatinho propriamente dito mas todos os modelos estão em alta e a fábrica dos óculos é claro tem todos eles com o melhor preço e a melhor condição para você mande fazer lá também as o seu óculos de grau afinal a fábrica dos óculos conta com o professor ele que tem mais de 30 anos de experiência e a referência quando se fala em ótica aqui no rio grande do sul e nós queremos que você conheça a loja se você não quiser ir lá presencialmente a loja vai até você é só entrar em contato a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova iorque a uma quadra da benjamim constantes